Aí galera, chão pronto né, a gente foi subindo o alinhamento das paredes, box também, alinhamento das paredes subiu, show de bola, olha como ficou a parede mais escura, contraste, show de bola, também pegando alinhamento, pegando alinhamento ali, aqui é que é escuro não vai dar pra ver, mas tá vendo, pegando alinhamento também, show de bola, essa parede aqui a gente já fez todinho pessoal, com as mesmas técnicas que a gente usou no outro banheiro, e como vocês viram a gente assentando aqui nas paredes claras tá, é o mesmo processo, vou mostrar pra vocês aqui ó, com respeito do alinhamento, você fazendo o chão pessoal, fazendo o chão, não tem erro, se você fizer o chão primeiro, não tem erro, fez o chão primeiro, o alinhamento fica muito mais fácil de pegar, aí é só você caprichar, show de bola, Tchau, tchau.